E a gente vai repercutir o que está acontecendo nesse momento na Ucrânia com o professor de Relações Internacionais, Gustavo Oliveira. Gustavo, muito obrigado por atender a Record News. Eu gostaria que você começasse a falar pra gente em relação a esse confronto entre Ucrânia e Rússia. Não é de hoje, ela vem do passado. Afinal de contas, Kiev já foi até a capital da Rússia, não é isso? Bom dia, Thiago. Bom dia, espectadores. Bom, é verdade isso que você falou. É claro que o conflito que a gente viu hoje é um desdobramento de eventos mais recentes. É particularmente o que ocorre em 2014 na Ucrânia. A anexação da Rússia, que a Rússia fez na região da Crimea e o apoio da Rússia aos separatistas na região do Baix. Isso faz a Ucrânia se aproximar das potências ocidentais para ter um apoio de segurança mais forte contra a Rússia. Isso envolve, por exemplo, a entrada na OTAN e envolve também o fortalecimento da cooperação militar bilateral com os Estados Unidos e outros países da OTAN. Mas é claro que há toda uma série de precedentes históricos que aproximam a Rússia e a Ucrânia e que, na visão da liderança russa, justificariam tentar manter a Ucrânia sob a esfera de influência da Rússia. Então, já na Idade Média, surge um estado com centro em Kiev, chamado a Rus Kievana. É um estado mais ou menos descentralizado, que era composto por diversos principados que compõem o que hoje são os territórios de Ucrânia, Rússia e também Belarus. E esse estado é conquistado pelos mongóis no século XIII, então há uma dispersão de poder. Há um dos resquícios desses principados e ficou no imaginário, principalmente da Rússia, de que, em algum momento, esses territórios originários russos deveriam ser unificados. Isso, portanto, é um dos fundamentos ideológicos de toda essa ideologia imperial russa, que vê que a Ucrânia deveria ser, de alguma maneira, parte da esfera de influência russa, um país próximo, amigável à Rússia. Agora, eu gostaria de perguntar em relação a essa região dos separatistas do leste da Ucrânia, como é que se deu esse domínio por parte dos separatistas e como é que está essa situação hoje? A gente sabe que tem duas regiões, dois distritos, Luhansk e também Donetsk, que fazem parte dessas regiões e estão aí dominadas pelos separatistas, que não reconhecem o governo ucraniano. A que ponto se deu? Quando que isso aconteceu? Quando esses grupos conseguiram chegar nessas províncias e fazer o que estão fazendo lá agora? Bom, os movimentos separatistas, eles eclodem em 2014, no contexto da instabilidade na Ucrânia, mas a compreensão desse problema requer também um recuo histórico. Essas regiões do leste da Ucrânia, elas têm uma influência cultural mais forte da Rússia, ao longo da história. São territórios que, nos quais o domínio do Império Russo, são territórios nos quais o domínio do Império Russo e, posteriormente, da União Soviética, foi mais forte. Isso tem uma série de efeitos em termos de cultura, de imigração, então muitos russos étnicos se estabeleceram ali naquela região, a língua russa também se tornou mais forte. Então, quando a Ucrânia se torna um país independente, vão se tornar mais fortes algumas forças, alguns grupos políticos que promovem uma certa noção de identidade nacional, digamos, pró-ucraniana. Ou seja, que promovem a língua ucraniana, o identidade nacional ucraniana, que, de certa maneira, se constrói em bases que querem se afastar da Rússia ou mesmo se opor essa influência histórica russa. O que ocorre também nessas regiões do leste da Ucrânia, havia uma rejeição mais forte a esse paradigma de identidade nacional. Nessas regiões, havia, historicamente, uma demanda mais forte por boas relações com a Rússia. Como eu falei, também há uma região, historicamente, o uso da língua russa é mais forte. E há também uma rejeição mais forte a esse nacionalismo ucraniano, que se pretende construir em bases mais de afastamento ou mesmo de oposição à Rússia. Então, quando ocorrem os protestos do Maidan, na Ucrânia, no final de 2013, no início de 2014, o forte componente desses protestos é exatamente o nacionalismo ucraniano. Então, nessas regiões, se temia que a chegada de um governo mais nacionalista, mais pró-ocidental, a chegada desse governo se traduziria em políticas que, de certa maneira, seriam repressivas quanto à identidade cultural, às particularidades linguísticas dessas regiões do oeste ucraniano. Muitas pessoas nessas regiões acreditavam nisso. Então, nessas regiões, sempre houve uma demanda pela federalização, para que se pudesse preservar essas particularidades culturais. E, quando ocorrem os eventos de 2014, em que a derrubada do governo Yanukovic, que era próxima à Rússia, e até pelo fato de Yanukovic também ser dessa região de Donetsk, se acreditava que, de certa maneira, era um governo que representava os interesses dessa região, que era um protetor dos interesses dessa região. Então, a derrubada de Yanukovic, em 2014, ela é vista por muitas pessoas ali no leste da Ucrânia, particularmente nas regiões de Donetsk e Luhansk, de maneira negativa. Isso não significa que havia um apoio majoritário ao separatismo, ou algum tipo de anexação, a ocupação pela Rússia. Pelo contrário, algumas pesquisas de opinião pública mostram que essa não era a... As pesquisas de opinião pública da época mostravam que havia uma insatisfação com a derrubada de Yanukovic, que se apoiava na federalização, mas o apoio a uma secessão ou a uma anexação pela Rússia não era majoritário. O que ocorre é que alguns grupos separatistas mais radicais se aproveitaram naquele contexto de insatisfação e declararam as independências das repúblicas de Donetsk e Luhansk. E eles tiveram, no decorrer de todo esse período, desde 2014, uma série de tipos de apoio da Rússia, seja econômico, político, até militar, e é bom frisar que a Rússia, por muito tempo, ela não reconheceu oficialmente parte desse apoio que ela oferecia nessas repúblicas. E elas entram em luta com o governo ucraniano, o governo central, e por meio da luta armada conseguem estabelecer controle sobre parte dessas regiões, das duas províncias de Donetsk e Luhansk. Por volta de 2015, há um acordo de cessar-fogo, há um acordo, os acordos de Minsk, que prevêem também uma série de negociações políticas, que giravam em torno da reintegração desses territórios à Ucrânia. Até parece um pouco, de certa maneira, um contrasenso falar nisso agora, depois de tudo que a gente viu nos últimos dias, mas por muito tempo a opção prioritária da Rússia foi reintegrar esses territórios controlados pelas repúblicas de Donetsk e Luhansk ao controle da Ucrânia. Porque a Rússia, uma reintegração com autonomia, você quis dizer isso, uma integração em que esses territórios teriam uma autonomia para gestão interna, uma autonomia para, de certa maneira, preservar suas particularidades culturais, linguísticas e também de ir à busca por boas relações próximas com a Rússia, particularmente no sentido econômico e político. Mas a Rússia queria reintegrar esses territórios porque a Rússia, o cálculo da Rússia era de que esses territórios, uma vez reintegrados com autonomia, eles poderiam se constituir como um reduto de influência pró-russa na Ucrânia. Como eu falei, essas regiões são, historicamente, regiões onde há um sentimento pró-russo mais forte e, portanto, a Rússia contava que, com esse eleitorado de tenezes pró-russas, as políticas da Ucrânia, elas poderiam ser influenciadas em um sentido que se aproximasse mais dos interesses da Rússia. O que ocorre é que, ao longo desses sete anos de negociações, que começam em 2014, 2015, o governo ucraniano foi muito intransigente para aceitar com relação a essas demandas da Rússia de reintegração com a autonomia. E agora, em fevereiro, houve mais negociações nesse sentido, envolvendo Rússia, Ucrânia, Alemanha, França também, os Estados Unidos, mais em posição mais indireta, mas continuaram essas negociações e o governo ucraniano continuou intransigente. E parece que essa intransigência do governo ucraniano, essa relutância em reintegrar esses territórios com autonomia da maneira como a Rússia queria, essa rejeição da Ucrânia fez com que a Rússia tomasse essa opção mais drástica de reconhecer as independências dessas duas repúblicas e não só reconhecer essas duas repúblicas, como reconhecê-las nas fronteiras que elas reivindicam, ou seja, que são fronteiras que vão além dos territórios que elas controlavam antes do reconhecimento. Então a Rússia reconhece e assina tratados de amizade e cooperação com essas duas repúblicas e esses tratados, eles incluem o compromisso da Rússia com a defesa, com a segurança dessas duas regiões e, portanto, a Rússia, na sua visão, lançou uma prerrogativa para intervir militamente nessas regiões. Então, parte das frentes que nós estamos vendo agora na Ucrânia incluem exatamente os esforços dessas duas regiões de se escondir para além dos territórios que elas controlavam antes agora dessa nova fase do conflito. Então elas têm tentado se expandir, inclusive, para ocupar territórios, controlar territórios que elas reivindicavam antes, mas que antes eram controlados pelo próprio governo ucraniano. Porque a gente percebe que essa motivação, então, da invasão russa não é de agora, não é apenas só o interesse da Ucrânia em entrar para a OTAN. Obrigado. 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 Obrigado.